Olá pessoal, estamos aqui em Lisboa com os vídeos que é dia-a-dia da Mesquita Central, vou ter agora com a minha madrinha, vamos pôr a conversa em dia e logo já vos falo, está bem? Abraço. Bem, vamos agora ao caminho da Mesquita, a oração aqui às oito, não é a setembro como na Amadora, e agora nós apanham um calorão até chegar à Mesquita. Até já. Já estamos aqui na rua, enfim, na boa, já estamos a ver aqui a Mesquita Central, ainda vamos fazer a evolução e depois vamos fazer a oração. E depois da oração vamos pirar para oferecer um hábito. Já falo para vocês. Bem, já estamos a virar da Mesquita. Bem, a grande pergunta, tudo assim meio que o esterbólico, o que é que nós temos? Hoje em dia, 19h, salat magri, é às 21h07. Aqui. Correira tudo bem, tudo nice, tudo na boa. Agora, eu hábitos. Até já. Já fizemos a evolução, já estamos aqui dentro da Mesquita. Aqui dentro da sala de oração, os sete meninos já estão ali, ao pé do limba. Não dá para ver, dá. De resto, está tudo operacional. A meio dos agotos morados, como é a rega habitual. Mas, de resto, tudo corre. Estamos juntos. E acabou o salat, está a ser para aqui. Pronto, agora vai começar a explicação do porão, ou seja, vou ter exercido o porão. Até salat magri, às 21h07. De resto, está tudo empregado, tudo bem, tudo na nice, tudo na boa. Enfim, vai ser mítico. Até já. Estamos... Ok, começou agora a crescer. E o seguinte, nós vamos... Vamos voltar a casa da Madrinha. Lá está mais fresco que aqui. De resto, está tudo impecável, está tudo mesmo. E tudo dali, mais um avião a atrapalhar o meu áudio. O hábito. E, de resto, o que é que eu ia rever? Ah, já está tudo chão, né? O calor já anda... já havia um ou dois que estavam com a dúvida certa. Iamos no terceiro, íamos no quarto, já cá. O calor já está a trofear ao recerto. Mas tudo bem, na boa, peace and love. Bem, já estamos aqui dentro da Mesquita Central do Rio de Janeiro. Bem, já estamos aqui dentro da Mesquita Central do Rio de Janeiro. São 18h55, faltam 12 minutos para Salat Magreb. Bem, vamos esperar um bocado. Está muito calor aqui em Lisboa, é verdade. Está muito calor. Bem, até já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.